José Olindo Gil Barbosa é de tradicional família política do município de Altos, região da grande Teresina, estado do Piauí. É proveniente também de uma tradição jurídica muito forte. Ele é juiz de direito desde 1989 e já passou por diversas comarcas no estado do Piauí. Passou também por diversas experiências. Numa delas, ele foi notícia nacional ao supostamente fotografar um espírito durante um atendimento numa clínica de Teresina. O caso foi ele próprio que nos relatou numa longa entrevista à rádio Teresina FM, algum tempo depois do episódio. Ele também falou para vários outros veículos de comunicação. José Olindo, o senhor acredita em fenômenos paranormais depois desses fatos ocorridos ou mantém o ceticismo? Olha, Tony, eu era muito cético e ainda hoje sou cético com relação a algumas coisas. Mas com relação a estes casos, especialmente comigo, eu acredito que se trata mesmo de fenômenos paranormais. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Eu quis muito, relutei muito em acreditar nisso. Mas eu acredito, porque as provas estão aí. Se fosse a criação da mente, não aparecia a fotografia. Como é que vai aparecer a fotografia sem criação de mente? Está lá a fotografia visível, palpável. Ouvi, está lá para todo mundo ver. Então, aconteceu. E aí, eu acredito que a alma humana, o espírito do homem, sobrevive à morte corporal. E que esses espíritos podem, sim, interagir com a gente. E o que deve estar acontecendo comigo. Qual é o seu estado de saúde hoje? Eu já estive em cadeira de rodas. É uma, como se diz, é uma mielopatia que impede a minha mobilização de maneira total. Mas já estive bem ruim. Já estive de cadeira de rodas. Passei para andador. Hoje, eu estou utilizando duas bengalas canadenses para me mal comover. Mas, no entanto, a recuperação está ocorrendo, embora em ritmo um pouco lento. Como em todas essas doenças neurológicas, a recuperação é bem lenta. E os médicos, eles estabelecem uma causa para essa doença? Não, a causa não. Eu, quando estive no SARA, eu ainda faço tratamento constante lá, seis em seis meses eu estou indo. Fui agora, no começo de julho. O que eles sabem é o seguinte, que se trata de uma inflamação medular e de etiologia desconhecida. Quer dizer, sabem do que se trata, mas não sabem o agente causador. É isso aí. Bom, eu gostaria de saber também, doutor José Olindo, se o senhor conseguiu identificar a pessoa que aparece atrás do senhor. Porque eu tive informações antes, inclusive do nome desta pessoa. O senhor conseguiu, de fato, identificar a pessoa que aparece na fotografia? Mas, é o seguinte, uma semana depois eu voltei ao local e apresentei essa fotografia para a atendente, né? Para a atendente lá da clínica. E, enquanto eu fui atendido, ela ficou com a fotografia. A princípio, ela disse que não conhecia a pessoa, mas que eu ia examinar. E eu fui atendido, passei lá uma meia hora ou quarenta minutos lá no atendimento. Quando saí, ela não se encontrava mais no local. No entanto, quando eu estava me dirigindo, aliás, já estava no meu carro, já estava saindo do carro, quando ela chega, né, já na rua, eu disse, espera aí, eu digo, olha, nós conseguimos ali, eu mostrei para algumas pessoas, nós conseguimos identificar essa pessoa aqui da fotografia. Eu digo, ah, pois não, quem é? Olha, se trata de uma mãe, de uma médica que atende aqui, né, com nome fulana de tal, que eu não gostaria nem de mencionar, para evitar qualquer tipo de constrangimento. E, e, e ela, aí eu digo, mas como? Se ela, ela não estava no local, como é que ela saiu na fotografia? Eu digo, ah, bem, como ela saiu, eu não sei. Eu sei que ela, você não poderia ter a visto, porque ela faleceu há três anos. Eu tomei um susto com aquilo, né, até então eu, eu estava ainda, eu digo, ah, meu Deus, como é que pode? Eu disse, não sei, eu sei que todo mundo conheceu como sendo ela. Mas não sei se é ela, eu não conheço essa pessoa, nem conheço a médica, eu nunca tive contato com essa médica também. Bem, o seu caso, doutor José Olindo, está sendo debatido, inclusive pela televisão. Nós tivemos conhecimento de que se realiza um debate amplo, além da mídia, também em centros espíritas. Eu gostaria que o senhor se reportasse agora, nesse momento, ao seu sentimento em estar sendo alvo dessa discussão. Então, eu acho isso uma coisa natural, né, embora seja um pouco estranho, mas é natural, isso faz parte mesmo, né. E é normal que as pessoas debatam e tentem chegar a uma conclusão do que é que se trata, né. E os médicos? O que é que os médicos dizem, doutor José Olindo, de tudo isso? Não, eles, o médico só trata do assunto, de natureza da medicina, né, eles acham que é uma patologia surgida de uma causa desconhecida, mas que há tratamento, inclusive estou tendo tratamento também, né, e acham que a recuperação é lenta, mas que pode alcançar... No meu livro, Um Repórter, eu tratei sobre o caso do José Olindo Gil Barbosa, no capítulo intitulado O Juiz que Fotografou um Espírito. O capítulo fala sobre o episódio e relata a atuação do perito Delfino Vital de Araújo, já falecido, que na época fez um longo estudo sobre a fotografia e concluiu que sobre ela não havia nenhuma adulteração, ou seja, era uma foto verídica. José Olindo hoje vive como magistrado em sua residência no bairro Tranqueira, na cidade de Autos, onde, além da magistratura, ele se dedica à leitura e, nas horas de folga, a produzir e cantar. Ele gosta muito de cantar. Ele também gosta de colher informações sobre fatos inusitados, como aparições, supostas aparições de discos voadores, objetos voadores não identificados, possíveis alienígenas e também de aparições fantasmagóricas, já que o José Olindo se diz um sensitivo, uma espécie de médium. E ele próprio já teve, segundo relatos do mesmo, vários episódios de contatos com o outro lado. Então, vamos lá.